Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que foi feito aqui no meu salão. Nesse cabelinho em questão é um retoque de raiz, onde eu já até gravei uma vez esse cabelo aqui pra vocês. Eu faço o retoque nela com a Select One da ProHouse. Só que eu acho que a primeira vez que eu fiz o cabelo dela, eu não molhei pra vocês verem o resultado final. O cabelo dela é um cabelo bem crespo, tem a raiz bem resistente e hoje a gente molhou pra poder mostrar pra vocês como é que ficou o resultado dele depois de todo o procedimento, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, de passo a passo, as dicas que eu dou aqui no canal todos os dias pra você não perder, é só você se inscrever aqui, ativar o sininho das notificações e todos os dias você vai receber uma notificação nova porque eu posto vídeos aqui todo dia, tá bom? Vamos lá pro passo a passo que começa lavando o cabelo. Já deixei bem claro pra vocês em outros vídeos, mas não custa nada reforçar. Vai fazer um procedimento de alisamento com a progressiva de passo único, tem que lavar o cabelo. Lave ele bem direitinho, mas não tem necessidade que seja com shampoo de limpeza profunda, tá? Esse é característico de produtos que já vem com shampoo. Toda progressiva que indica que você lave com antirresíduo é pra no mínimo ela vir com esse shampoo já junto no combo. Então se a progressiva vem sozinha é porque ela dispensa o antirresíduo. Você não vai fazer sem lavar, mas de antirresíduo não é necessário, tá bom? Olhem bem como tá a raizinha dela. É um cabelo bem resistente, então a raizinha tá bem cacheadinha. A primeira vez que ela veio alisar aqui no salão, ela já veio pra fazer retoque de raiz, ela não veio pra fazer o cabelo inteiro porque ela já tinha alisamento. Desde que ela veio, a gente usou a Select One, então a gente segue. Se a cliente voltou, é porque ela gostou, então a gente não mexe. Segue usando a Select One. E pra fazer a preparação antes de lavar, e pra fazer a preparação da aplicação, na hora de lavar, a gente lavou com o shampoo Select Care. É o shampoo da linha de tratamento pós alisamento. Pode lavar com ele? Pode, não tem problema nenhum, tá gente? Eu não preciso dessa dilatação, não precisa que o pH desse cabelo vá pra 8, vá pra um pH bem alto, porque a progressiva dispensa o antirresíduo, tá? Então não esqueçam disso. Se você for fazer o alisamento em casa, o seu cabelo aí sozinho, eu só peço que você não use shampoo de supermercado, porque o shampoo de supermercado ele vai ter o pH altíssimo, tá? Então você usa um shampoo de tratamento, mas não precisa ser um shampoo de limpeza profunda. Feito isso, lavou bem lavadinho o cabelo, você tem duas opções. Ou você seca o cabelo pra aplicar o produto, ou você não precisa secar, tira só a umidade daquela água na toalha. Já ensinei isso também. Não vai fazer diferença. Você pode fazer secando ou não secando, não vai ter diferença nenhuma, tá? Você é quem escolhe. Ah, Glorinha, é que eu tenho o hábito de fazer secando. Eu tô fazendo errado? Não tá, gente. Não tem problema nenhum. Você vai ter o mesmo resultado, ou secando ou não. Então eu tiro só a umidade na toalha, que já agiliza o trabalho e já venho fazendo a aplicação em seguida. Então não tem problema se você seca ou não seca, tá bom? Então, feito isso, depois de fazer a aplicação em todo o cabelo, lá na partezinha de cima, que é a parte que está cacheada, é só deixar o tempo de ação de 40 minutinhos, é o tempo que eu deixo padrão para todos os cabelos e com todos os produtos de alisamento que eu tenho aqui no salão. Só se for Botox que eu deixo um pouquinho menos, deixo 30 minutos. Mas é esse tempo que eu geralmente deixo para progressiva, independente de qual seja a fibra do cabelo da cliente. Glorinha, quero deixar uma hora. Deixe uma hora, não tem problema nenhum. A marca da Select One, né, a Prohal, ela libera que você deixa até uma hora e meia. É o que o fabricante indica. Então, se você quiser deixar uma hora, não tem problema nenhum. Eu deixo 40 minutos e tem um resultado ótimo. Então, não acho que é necessário deixar mais tempo do que isso. Mas se você quiser deixar mais, você pode, não vai ter problema não, tá bom? Feito isso, depois de todo o enxágue, né, passou o tempo de ação, você fez o enxágue de todo o produto, agora você vai vir escovando esse cabelo e olha que você vai ter que caprichar. Um cabelo sendo crespo, tendo a raizinha bem enroladinha, aí você vai ter que caprichar bem nessa escova, porque se você não escovar bem, você não prancha bem, não tem um bom resultado. Principalmente, cabelos que são bem enroladinhos na raiz. Isso aí é um detalhe importantíssimo pra você ter um bom alisamento. Divida o cabelo, aí venha escovando mecha a mecha, pegando bem da raiz, pra você ter um bom resultado no acabamento, você vai fazer uma boa escova, tá bom? Então, feito isso, escovou todo o cabelo. Lembrando que antes de fazer essa ativação, na parte que já tá alisada, você pode passar um protetor térmico, viu? A gente não passa nas partes que a gente vai alisar. E se for um alisamento de cabelo inteiro, eu também não faço. Aí você vai fazer somente, se for um retoque de raiz, aí você protege as pontas que já estão lisas. Assim você vai. Pra finalizar agora, com a chapinha, faça a divisão do cabelo, pegue as mexinhas e capriche somente na raiz. Se vocês observarem, a raiz dela não tava tão grande assim. Então, todo cuidado pra retocar esse cabelo é pouco. Pode tomar cuidado mesmo. Venha passando a chapinha na parte somente que tá necessitando de alisamento. capriche bem, até você ver que a raiz já selou. Vocês observem que a gente não passa muito. Passa poucas vezes, mas é porque a chapinha tá com a temperatura máxima. Então, pode passar rapidinho. Não precisa demorar muito, não. Até por conta desse ponto que eu falei pra vocês, né? Se você tá fazendo uma raiz que é pequenininha e você demora muito a chapinha ali, corre o risco desse cabelo quebrar. Então, passa poucas vezes, passa rapidinho, já que a chapinha tá na temperatura máxima, tá bom? Feito isso, passando mecha a mecha, ó, tão vendo que ela dividiu por quadrantes e assim que ela concluir todos os quadrantes, o mesmo processo que a gente faz em todos os cabelos. Deixa aí uns 20 minutinhos a cabeça da cliente esfriando pra poder molhar o cabelo de novo. Nessa hora aqui no lavatório, você não precisa lavar o cabelo da cliente com shampoo, porque todo o resíduo de produto, ele já foi retirado. Então, não tem resíduo de produto aí, não. A gente vai molhar somente pra tratar e tirar mais aquele cheiro de alisamento que fica quando a cliente vai molhar a primeira vez em casa. A gente já consegue neutralizar aqui no salão com uma máscara de tratamento bem cheirosa que você tem aí, você aplica na sua cliente e você já vai conseguir neutralizar o cheiro do alisamento. Só molha o cabelo dela, vem aplicando a máscara, massageie. Não precisa também deixar tempo de ação não, tá? Até porque se você tiver uma máscara bem boa aí, só na aplicação ele já fica macio e já tira esse cheiro do procedimento químico, tá? Aplica, massageie. Eu gosto de passar também uma escova pra alinhar o cabelo. Mas pronto, feito isso, você alinhou aí no lavatório, você já consegue ver a diferença, como ficou o cabelo. E sempre no sentido do alisamento, tá, gente? Sempre faz esse alinhamento assim, ó, no sentido do alisamento. Não faz de forma contrária, não, porque o cabelo acabou de ser selado, então sempre segue desse jeitinho aí, alinhando muito bem o fio. Feito isso, depois de você ter massageado, aí você já pode enxaguar. Não precisa deixar tempo de pausa. Ah, Glorinha, quero finalizar só com um condicionador. Também tem problema não, tá? Pode passar. Aí você volta pro lavatório. Mostra pra sua cliente como foi que ficou o resultado, pra ela ver já, sair do salão vendo como foi que ficou o cabelo. Aí depois disso, aplica um protetor térmico. Você vai secar esse cabelo, porque a cliente não vai pra casa com o cabelo molhado, né? Então pode aplicar o protetor térmico e vir secando, só batendo o jato do secador, que você já fez todo o procedimento, né? Divide aí do jeitinho que ela gosta e vem batendo só o jato do secador pra poder finalizar. E é assim que a gente faz o passo a passo de um retoque de raiz, gente, quando a raiz é um pouquinho mais crespa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Os produtos que a gente usou pra fazer essa transformação vai estar linkado aqui na descrição, o site pra vocês encontrarem tudo direitinho os produtos, tá bom? E esse foi o resultado final. Um beijo e até o próximo vídeo. E esse foi o resultado final.